É difícil quando os dois falham, tivemos duas falhas e também todas as polêmicas, né? É importante dizer que o América mostrou a força que ele tem mostrado nessa Série B. Rodriguinho fazendo o A-Zero. É, que tá fazendo uma ótima Série B. O América começou pressionando todo em cima do Bragantino, que não tinha muita saída no contra-ataque. Sentiu esse melhor toque de bola do América nas chegadas do Rodriguinho, com o Gilberto. O América começou pressionando muito. Teve uma grande chance que a gente viu aí numa cobrança de falta do Pará. Mas, aos poucos, o Marcelo Veiga começou a acertar seu time. E aí o Léo Jaime fez isso. Falha do goleiro Neneca e o Léo Jaime empatou para o Bragantino. O Léo Jaime, que é um atacante, tava jogando improvisado pelo lado esquerdo. Uma falha do Neneca, né? Excesso de confiança em goleiro não funciona. Se a bola tá difícil, se vem um pouco atrapalhada, aquela espalmada pra fora, não dá problema algum. Ainda no primeiro tempo, o América fez 2x1 com o Boiadeiro. Aí, na minha opinião, nesse lance é engraçado porque o Preto Costa tava sofrendo, o Serginho tava sendo atendido do lado de fora. E aí, sobrou um espaço na defesa do Bragantino. Lado direito, o Boiadeiro chegou e, mais uma vez, na minha opinião, o Alê deu uma bobeada e contribuiu pro segundo gol do América. E o Bragantino ainda conseguiu empatar no primeiro tempo, de novo, com o Léo Jaime. Show do Léo Jaime, como você bem definiu, né, Léo? Pois é, se tivesse feito o terceiro aqui, às vezes, de quem que ele ia pedir, né? Pedir a música dele. É, mas foi um belo gol, né? Meio voleio, meio bicicleta, uma puxada ali do Léo Jaime. E o Neneca já tava até caindo, tentou se antecipar, mas acabou se complicando no lance. No segundo tempo, o América foi todo pra cima. Pressionou de todas as maneiras o Bragantino. Faltou um pouquinho mais de ousadia pro Braga, pra aproveitar o contra-ataque. E, na praça da pressão e com mais polêmica, o América conseguiu seu terceiro gol. Explicando, torcedor, por que a polêmica do terceiro gol do América? Na saída de bola, quando o América tava no seu campo de defesa, tinha um jogador, o Preto Costa, tava caído no meio campo. E aí, o América sai no contra-ataque, o Rodriguinho dispara pelo lado direito. Uma tabela bonita entre o Rodriguinho, o Alessandro, o Bruno Meneghel. Um belo gol do América, mas aí todo mundo do Bragantino foi reclamar. Porque o lance teria saído com um jogador do Braga caído no meio campo. E aí não é só bronca no time do América, também no árbitro, que poderia ter paralisado o jogo. Outro lance polêmico no final. A bola chegou a tocar no braço do Everton Luiz e fica a discussão. Se houve a intenção ou não do Everton Luiz, o zagredo do América, que tava quase em cima da linha. É, pro árbitro, ficou parecendo que ele não teve a intenção. Muito obrigado. Obrigado.